Que delícia! O jornalista Demetrio Manioli acaba de mandar a sua colega de emissora calar a boca ao vivo após ela dizer uma série de mentiras sobre Donald Trump. A militante de esquerda, travestida de jornalista, ficou completamente chocada, perdeu até o fôlego com a lapada que tomou no meio da fuça. Mas é claro que ela não perdeu a oportunidade e tentou dar meia volta, mas o corajoso e experiente Demetrio Manioli não perdeu tempo e mais uma vez gritou. Pra continuar o show, nada melhor do que a gente contar com Caio Coppola, que voltou com tudo ao vivo na CNN e arregaçou o Lule. O jornalista pode ser demitido a qualquer momento. Olha isso! Neste exato momento, milhares de inscritos daqui do meu canal, de qualquer idade, de todo o Brasil, estão conseguindo fazer 200, 300 e até 400 todos os dias. Sabe como? Não tem segredo, eu já vou te falar agora na lata. Eles usam o próprio celular ou computador que eles já têm em casa, conectam na internet e utilizam como forte aliada a inteligência artificial. Só que pra isso existe um método que você vai copiar e colar. Sabe de quem? Jimmy Meso, Felipe Lentes, que eu uso há vários anos pra pagar a faculdade de medicina da minha esposa, a Júlia, que tá quase se formando. E já te adianto que isso não tem nada a ver com o joguinho ou o golpe que tem por aí na internet, tá? Bom, pra você saber então os detalhes disso, eu peço que você fique até o finalzinho desse vídeo, pois lá no final eu vou te mostrar como que você vai vir trabalhar comigo e fazer um dinheiro de verdade. Tô te esperando, hein? Lá no finalzinho deste vídeo. Durante os quatro anos do governo de Jair Bolsonaro, grande parte da tradicional imprensa do nosso país, blogueiros, sites, multimilionários, empresários e por aí vai, declararam oposição ferrenha ao nosso presidente. Quando o Lully foi candidato em 2022, todo este mesmo sistema se voltou a favor dele. Inclusive, chegaram a afirmar que jamais o dólar, por exemplo, iria passar dos cinco reais. E agora, neste exato momento, está batendo cerca de 5,87, quase seis reais. Pois é. E agora, este mesmo sistema está totalmente unido para fazer a mesma alambança, só que lá nos Estados Unidos, apoiando quem? A Kamala, atual vice de Joe Biden. E a Globo, se prestando a este péssimo papel, resolveu fazer a defesa desta mulher e, claro, contar mentiras a respeito do Trump. Mas parece que desta vez não deu certo. O barraco foi instaurado ao vivo, na mesma hora, em defesa da verdade. Com vocês, Demetrio Manioli. Fala, sou eu. O caminho para as mulheres é mais difícil. Não, não, eu também tenho lugar de fala. Entende? É mais difícil, é mais difícil as pessoas... Não, eu tenho lugar de fala também porque eu sou um analista político. Não, como mulher? Não, não, não. Você é mulher? Veja, eu analiso o voto de todos os setores do eleitorado em qualquer país. É uma coisa real. Isso é uma questão profissional, Sandra. Eu faço análise política de todos os setores do eleitorado em países diferentes. Mas você está mensplaining para mim, né, o que eu estou tentando dizer como mulher? Curioso, né? Eu não posso analisar o comportamento de parte do eleitorado nesse ou naquele país. Não foi isso que eu disse. Você está proibindo que eu exerça a minha profissão. Não, você está torcendo minhas palavras. Não foi isso que eu disse. Não, não, não. De jeito nenhum. Sim. De jeito nenhum. Eu não estou de jeito nenhum dizendo isso. Eu estou te dizendo... Se você entendeu dessa forma, eu tenho também o direito de explicar. O que eu estou querendo dizer é que a minha experiência de vida me mostra que é mais difícil a gente conseguir, o que quer que seja, pelo fato de ser mulher. Eu acho que as pautas identitárias hoje que cresceram muito, com razão absoluta, são racismo, LGBTQIA+, mas a questão feminina não está resolvida, Demetrio. As mulheres continuam ganhando 30% a menos do que os homens em mesmas funções. E por aí vai... Você está me interrompendo, você está fazendo uma coisa feia que se chama mansplaining. Deixa eu terminar de falar. Eu estou apenas querendo te dizer que além de a questão... Além de ter a questão econômica, que eu acho, inclusive, que é feio você rir debochadamente. Eu não faço isso com você, Demetrio. Tenho respeito pela sua opinião. Eu fiz uma brincadeira sobre o lugar de fala e eu acho que é importante a gente entender que não se trata de mimimi. Muita gente fala que, ah, é a questão econômica, barará, barará. Mas a questão também conta a questão dela ser mulher. A mulher aqui ficou completamente desesperada porque começou a perder o debate. Ficou completamente sem argumentos para defender o indefensável. E aí resolveu apelar para o tal mansplaining, quando um homem interrompe uma mulher no seu local de fala. O Demetrio Manioli falou muito bem. Ele é um analista político, ele tem direito à opinião. Só que, como você não concordou com o que ele estava dizendo, resolveu colocar, meter uma cartada dessa na mesa. Só que o Demetrio Manioli não perdeu tempo, não arregou e deixou a senhora no devido lugar. Eu acho que a raivinha desta jornalista tem uma raiz mais profunda do que a gente imagina. Até porque tem um vídeo circulando nas redes que mostra a forma que a Kamala foi recepcionada pelos bombeiros norte-americanos. E no mesmo evento apareceu quem? Donald Trump. Bom, a conclusão fica com vocês. E que feio, hein, minha querida? Ter que aprender a fazer jornalismo com esta idade. Olha, sinceramente eu acho que não aprende mais. E pra continuar passando o trator por cima dessa militância de esquerda que se diz jornalista, nada melhor que acompanharmos um lindo show que Caio Coppola acaba de dar ao vivo na CNN. Ele simplesmente rasgou o Lulio, o judiciário do nosso país, e fez com que toda a emissora ficasse em completo silêncio. Olha, eu acho que depois dessa Coppola pode ser demitido a qualquer momento. O Trump, quem tem mais chances de ganhar? Olá, Basília. Olá, doutor Alessandro. Saudações à nossa audiência. Olha, eu creio que o Trump tem mais chances. Mas a questão que eu não quero calar é outra. Será que a Kamala pode derrotar Trump? E a resposta é sim. Claro que pode. Porque o sistema quase tudo pode. E Kamala Harris, vice-presidente de Joe Biden, é a candidata do sistema. Para entender a dimensão e o peso desse apoio, é só a gente resgatar o que aconteceu aqui no Brasil na eleição presidencial de 2022. Naquele pleito, o Lula era o candidato do sistema. A elite acadêmica estava com o Lula, inclusive forjando números falsos sobre a fome no Brasil. A classe artística em peso também estava com o Lula, militando nos festivais, colaborando em música de protesto, se engajando em polêmicas artificiais. O mercado financeiro, aquela turma dos grandes fundos da Faria Lima, estava com o Lula, minimizando os riscos de déficit fiscal, de endividamento público, de interferência nas estatais. As big techs estavam com o Lula, restringindo o alcance de publicações, desmonetizando influenciadores conservadores e liberais nas redes, assim como a grande mídia, que também estava com o Lula, incluindo a emissora de maior audiência no país, o principal canal por assinatura do país, o jornal de maior circulação no país e a principal agência de influenciadores digitais do país. O apoio ao Lula era tão grande que parecia até que os altos tribunais estavam fechados com ele. Claro que tudo provavelmente foi uma grande coincidência. Mas vejam só aqui a coleção de decisões judiciais favoráveis que beneficiaram o petista. Então, primeiro, súbita mudança de entendimento sobre a constitucionalidade da prisão após julgamento em segunda instância, aquela decisão que possibilitou que o Lula realizasse o seu check-out da suíte da Polícia Federal após 580 dias de hospedagem. Outra, a mudança processual retroativa na ordem das alegações finais, mudança no entendimento sobre a jurisdição dos processos da Lava Jato, o reconhecimento da suposta parcialidade de um juiz de primeira instância, juiz cujas sentenças foram reformadas em segundo grau para aumentar as penas inicialmente impostas. Censura a documentários, matérias da imprensa e postagens que tratavam de assuntos sensíveis à campanha petista, inaugurando aquele conceito de desordem informacional. Sanções de mordaça contra influenciadores que tiveram aí as suas contas, os seus perfis indefinidamente suspensos, sem qualquer previsão legal. E aí, finalmente, ineligibilidade do seu principal rival político, o principal rival político do Lula, por denunciar supostas vulnerabilidades do sistema eletrônico de votação numa reunião com embaixadores antes do período eleitoral. E aí, tão logo o Lula chega ao poder, ele despesa já mais de 10 bilhões de reais em projetos artísticos e culturais, que é um aumento superior a 300% em comparação com 2022. Ele bate o recorde de publicidade oficial do governo eleitoral. Ele aumenta em 60% o valor investido na principal emissora do país. Ele volta a anunciar em jornais e sites militantes e ele escolhe para o Supremo Tribunal Federal aspas, amigos, companheiros e partidários, fecha aspas, coisa que ele havia solenemente prometido não fazer. Mas essa é a força do sistema. O sistema é capaz de tirar um homem do cárcere e reconduzi-lo à presidência da República, acompanhado por um vice que descreveu essa hipótese como uma volta à cena do crime. Fecha aspas. Portanto, nunca duvidem da força do sistema. Seja ele aqui no Brasil, seja lá nos Estados Unidos. E Kamala Harris é a candidata do sistema por lá. É um sistema que acaba de cuspir Joe Biden depois de espremer-lo até o bagaço. Tão logo não foi possível disfarçar a lamentável condição física e mental do presidente americano, antecipou-se um debate presidencial propositalmente e, ao longo das semanas, o dinheiro parou de fluir na campanha democrata, a pressão aumentou e Biden foi convencido a desistir de uma derrota certa, como bem colocou o meu estimado debatedor. O sistema nunca, nunca se importou em ter um presidente inapto. O que o sistema não quer é perder acesso ao poder. E agora vocês podem escrever. Essa mesma mídia que ignorava solenemente os problemas de senilidade do Joe Biden vai se voltar contra o Trump em razão da sua idade avançada. E, por tabela, vai passar a ignorar também solenemente o fato de que a candidata democrata mentiu para o povo americano sobre o estado físico e mental do seu comandante em chefe. Então, realmente, a Kamala é uma fortíssima candidata à presidência dos Estados Unidos e o sistema já voltou a despejar os seus milhões de dólares e as suas manchetes positivas para embalar mais essa candidatura democrata. Mais uma vez, Coppola está com seu discurso irretocável. O nosso país virou aquele em que o errado é certo e o certo se tornou errado. Uma coisa que a gente precisa observar aqui também é que essa galera nunca foi contrária, essa turminha da esquerda a discursos antidemocráticos, por exemplo. Na verdade, eles são contrários àquilo que, quando é falado, não vai de encontro com algo que eles querem que seja imposto. Essa é a verdade. Mas, quando eles fazem isso, fazem em nome da democracia, em nome do amor. E Caio Coppola conseguiu, de maneira espetacular, escancarar tudo isso. Você precisa entender, de uma vez por todas, que é possível sim fazer 400, 500 ou até mais todos os dias trabalhando com a internet diretamente da sua casa. E o melhor, sem vender nada, sem ter que se expor e muito menos participar de qualquer golpe que está em alta por aí, como o jogo do tigrinho, do aviãozinho e muito menos vender o curso do curso. É tanta besteira que a gente vê por aí que a gente deixa de acreditar, né? Mas, olha, como tudo que eu falo aqui, eu provo, eu quero te mostrar o que o Rafael conseguiu fazer nas últimas semanas. Pouco mais de 2 mil reais. E o que falar da Carla, que conseguiu esse ótimo resultado, uma inscrita daqui do meu canal. Muitas amigas têm me perguntado como que consigo trabalhar menos e ter mais tempo com os meus filhos. Foi muito simples. Simplesmente vim aqui em um vídeo teu, cliquei no link na descrição de assistir o vídeo, que explica tudo sobre a inteligência artificial e acabei me matriculando no seu método. Muito organizado, que explica passo a passo e simples. Realmente, cumpra o que promete, né? Isso que está me dando um resultado aqui em casa excelente. Deixa até eu te mostrar aqui nas minhas últimas semanas quanto eu ganhei. Estou muito feliz mesmo. Muito obrigada, Felipe. Beijão. Então, se você quer ser igual ao Rafael ou a Carla, que saíram completamente do zero e mudaram suas vidas financeiras, eu te convido a clicar agora mesmo nesse link que está logo aqui embaixo na descrição desse vídeo ou no link que eu deixei no primeiro comentário, que está fixado também logo aqui abaixo para você ganhar uma aula gratuita, 7 dias de satisfação garantida ou seu dinheiro de volta e o melhor. Suporte comigo, Felipe Lintes, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Agora é para valer. Ou você aprende uma profissão que está super em alta no mercado de trabalho a partir de hoje ou você deixa de confiar em mim. Então não perca tempo porque as vagas são muito limitadas. Senão eu não consigo dar suporte para todo mundo. Então, por isso, eu estou te esperando agora mesmo. Clique agora no link que está logo aqui embaixo deste vídeo. Bora!